Estamos aqui na igreja da Penha, ali vem um tipo um bondinho, eu acho, que é onde algumas pessoas que não podem subir escadaria ou não querem, sobem e descem no bondinho, muito interessante. Temos uma visão aqui um pouco do Rio de Janeiro, ali está o aeroporto, podemos ver aqui alguns aviões, os pássaros. É um visto bonito. E ali vai o seu Carmelo subindo, Cláudio, Dona Cristina já está lá em cima, Oressi. E vamos lá. Estamos agora filmando um pouco os degraus, são degraus fáceis de acesso, ali em cima está o Cláudio. E o único que foi no bondinho foi o seu Florentino preferido. Mas até então está tudo tranquilo, nada muito cansativo. Está faltando aqui o Átila. Felizmente, a força maior não está presente. Mas está nos nossos corações. E nosso baby Mateus, que está lá com a vovô Neusa e vovô Geraldo. E o papai lá. Vamos aliviar a igreja A igreja da Penha É isso aí Claudio tirando fotos E está aqui a igreja da Penha Olha que vista Temos aqui de cima Da escadaria da igreja da Penha Podemos ver Várias coisas Ah, vai fechado Sobe mais um pouco Senão vai ficar muito longe Que vista maravilhosa É uma vista que pouco vemos Na parte lá Onde nós moramos São as comunidades Carentes Como eu sou daqui Não sei muito porque o que é Mas temos uma grande visão Daqui de cima E vamos agora fazer nossos pedidos Nossas orações Nossos agradecimentos Estamos aqui nos fundos da igreja Na lateral da igreja Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Olha isso O Florentino Comisa bonita E aí 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 Chegou meus dois homens da vida, olá, olá meu amor, meu bebê lindo e cegou, mamãe. Ih, não quer olhar pra mamãe não? Estamos aqui no Barra Shopping, eita, eita, e olha o tio Claudio, Matheus, olha ali, olha o au au, cadê o au au? Estamos aqui no Barra Shopping, acabou de chegar o papai Átila com mais beijo. Carinho malvado esse, hein? Claudio, feliz da vida, tranquilo, tá muito tranquilo aqui no Rio de Janeiro. Tá hora assim, nosso companheiro aí é hora assim, vai tomar um chopp só. Cadê o chopp? Cadê o chopp? Cadê o chopp? Manaus? Olha o meu deus. Coivinha fatoria… Really? MIDI a make, pare o sol, hold on a equipe. Ai meu deus… VouИson… paljon忙, Hski… Ai meu deus… Vai comer papai o pouquinho, não posso que...? Érarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararrararararararararararararararararara relação 아니as? Parabéns, parabéns, parabéns a você, felicidade querida, muita felicidade. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. 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 Dedo medinho, seu medinho, maior de todos, cubra bolo, catafúlho, cadê o queijinho que tava aqui? Olha a mamãe. Está por cair, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, é que revista, está aqui, está aqui, está aqui. Vou deitar no coletivo meu vô. Vovó, vem deitar no coletivo meu vô. Vovó, vem deitar na coletivo, senta aqui, vô. Vamos contar parabéns para vovó? Vai dar parabéns. Parabéns para vovó, nesta carta querida, muita gente quitaram, muitos anos de vida. Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe!